Mente embora a frente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pleno game, marcha no progresso Tidê orelha Quem é esse neguinho? Só ouro maciço E quem diria isso? Hoje tá fácil pra essas puta nos abrir o sorriso Os bock não queria ver o preto de esportivo Hoje tá tendo pra escolher, não vai acelerar Descojado ao ponto de não ligar pra dinheiro Pra se falar depois que o preto tá aposentado Nós investimos o top com os boys, só que não é herdeiro Só que nós fez dinheiro e nada por nada Mais jato que só professora de matemática E nós já com salário de um jogador de pop Hoje nós patrocina a festa das bebê-cavala E deixa que o procedimento é por minha conta E hoje nós tá fingindo pra lançar no mar E vai mandar o pix das mais cavalona Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game e fogo na bomba Hoje nós tá rapidinho pra lançar no mar E vai mandar o pix das mais cavalona Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game e fogo na bomba Se de repente embola a mente Nós faz tudo diferente No pique de repente Nós deixa a vida mais pá Que eu vou dar o play no game E com certeza a hora é essa Sem esperar demais Ou por favor você não dá dessa Que o relógio mostra o tempo Mas não espera cê passar Então cê tem que pá Cê tem que marchar E se do jeito que cê planejou Não deu ficar pra baixo não Ó nós aí quase dez anos e hoje que deu bom Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca marcha sem erro Marcha sem erro Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca marcha sem erro Marcha sem erro Mas eu freiboy Viu que a verdade dói O que seu pai te deu é diferente do que na rua cê não constrói Aqui não tem super herói Nem bandede no dodói Fui de pé vem de trator e a sona é seu cowboy Então puxa o freio falastrão Põe colírio na visão Olha lá mais um caixa bonito cê feio É só mais um em um milhão Cê pra nós é diversão Pera lá que na sua mente nós vai dar um passeio E hoje se eu chamo Parceiro de irmão É camaradagem Oi não confunda com o comum Doce que é de verdade Cabo com o balde Mas vê cê não esquece Nós daqui é pitbull Cês daí é tudo leste E o gravata que não deu nada por mim Quer saber como é que eu vim Eu quero mais aquele cipô Oi que se foda não Quero jogar bem no seu carão Os progressão Os porretão que nós adquiriu Desabotou o primeiro botão da gola polo Joga o trenzinho na cinta E o malote vai no colo Bota os trampos pra caminhar Fiz essa pra te avisar Que o retorno vai ser bem pior Pra vocês lidar Cê tá moscando por aí Deixando o tempo passar Única coisa nesse mundo que não comprar É a liberdade e a vontade de sonhar Então deixa nós cantar Eu vou te dar bafá É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo Mas se o céu clareou Vai no corre pra ver Se tua nave não chega Disposição é o que importa Esqueça tudo Vamos de marcha na carreta Nós marchou e olha onde nós chegou Com muito esforço e dedicação Eu fui no corre Cê também pode chegar onde eu cheguei O impossível é só questão de opinião É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo É que tem vários dali É que tem vários daqui É que tem vários de lá Querendo parasitar Querendo parasitar Assim que é tão difícil Pra quem nasce favelado Mas nada me impede De ir pra cima mais bolar Do jeito maloqueiro Ataca marcha sem erro Marcha sem erro Sei que é tão difícil Pra quem nasce favelado Mas nada me impede De ir pra cima mais bolar Do jeito maloqueiro Ataca marcha sem erro Marcha sem erro Ave Maria Tinha que ser hoje orelha E aí orelha Já vai avisando a concorrência Você tá voando cachorro E foguete não tem ré Tchau